Aí sim, legal, legal que você está com o primeiro tempo ao vivo aqui pelo Bande Esportes, você está acompanhando o nosso Fábio Piperno, comentarista exclusivo aqui do seu primeiro tempo e também nas grandes jornadas esportivas do Bande Esportes. Você viu o Piperno saindo lá do Bande News, onde ele é autodiretor.